Baby, você jurou pra mim Dizendo que nunca vai me deixar Você jurou pra mim Com outro homem tu me trocaste E agora tu pedes pra voltar Baby, você é qual é? Baby, onde é o lugar? Baby, você estragou tudo Da nossa relação Baby, onde é o lugar? Baby, você estragou tudo Da nossa relação Eu senti agora e já não sinto Meteste álcool agora já não dá Pedes pra voltar agora já não dá Porque é tarde, baby, é demais Mas esqueça de tudo que nós já passamos Baby, eu te amava agora não te amo Viveste a coragem, baby, de me trair Cadifuna é melhor você ir Pugaste lençol, baby, com outro nigga Não pensaste em nós, baby, fica com nigga Vai ser melhor para nós dois Quebraste o juramento que fizemos em nós Dois, dois, dois Quebraste o juramento que fizemos em nós Dois, dois, dois Quebraste o juramento que fizemos em nós Dois, dois, dois Baby, onde é o lugar? Onde é o lugar? Baby, você estragou tudo Da nossa relação Baby, você estragou tudo Da nossa relação Baby, você estragou tudo Não quiseres te dar atenção Tudo de bom que eu fiz pra ti Baby, mente eu manchei Onyonga, Onyonga Nossa relação Nossa relação Esqueça de uma vez De tudo que aconteceu Aconteceu Baby, onde é o Jerusalemonga Baby, você estragou tudo Da nossa relação Baby, onde é o lugar Baby, você estragou tudo Da nossa relação Baby, onde é o lugar Baby, você estragou tudo Da nossa relação Baby, oh, you got Baby, você estragou tudo Da nossa relação